Estamos aqui na Biblioteca Paulo Freire, do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, conversando com dois representantes de duas chapas concorrentes à eleição do Grêmio. Oi, boa noite. Boa noite, eu sou a Maju, da Florescer. Qual é a sua turma? 2001. Bacana. Você? Boa noite, eu sou a Bruna, da 3004. Você não é da Florescer. Não sou da Florescer, só estou aqui. Tá, só vou falar assim que a Bruna está baixinha ali, mas é porque ela está numa cadeirinha baixa, porque ela é alta, tá bom? E aqui? Olá, boa noite, sou o Fabrício, do primeiro ano da turma 1017. Pô, show de bola. E aqui? Boa noite, sou o Daniel, da 3003. Você também é da Chapa? Sim. Que legal. Ah, eu vou virar aqui pra mim. Ih, não sei se ficou legal, tá legal? Ah, oi. Muito legal. Muito bem.